É não ser como mirar com a 12 Caraca, caraca mano O cara vira pó velho Um oferecimento de The Zap Games Seu site de gênero de games Compra e venda tudo no mundo dos jogos Com o The Zap Games E mais uma coisa Se você se cadastrar no The Zap Games Você vai concorrer a um game Então o que está esperando? Corra, cadastre-se Show do R Show do R Show do R é sensacional Bem-vindo ao Show do R Eu sou o R e hoje estamos no parquinho da Colômbia E nós vamos brincar no parquinho, claro né? Por que não? Bom, o FPS está tendo algumas quedas Para de falar que eu estou introduzindo meu vídeo Não para The Skyline Entendi Isso aqui são os trilhos para andar de trem no céu Bom, acho que podemos começar por aqui Vamos lá Como é que funciona? Tá, se eu fizer 20 eu ganho o melhor prêmio Se eu ganhar 5 eu ganho um cigarro Eu não quero um cigarro Se eu ganhar 10 eu ganho uma moeda Tá Já atendi Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cadê? Cadê os caras? Tá Não Sou muito ruim Peguei o bônus Sou muito ruim, cara O cara sobe e desce Você pode ir estonado Ganhei, ganhei Eu quero mais Eu quero mais Fiz 21 pontos, cara Eu quero mais prêmio Eu quero pegar todos os prêmios Dando um cigarro Ah, não quero saber mais não Esse aqui foi legal Esse aqui foi legal Gostei dessa arma Essa arma é muito boa, cara E você? O que você faz, cara? Vigor? Cavalo selvagem Destravar cavalo selvagem Tá Não tem dinheiro, né? Eu vou tentar coletar dinheiro Para ver se eu consigo Destravar o cavalo selvagem Vamos ver se eu consigo? O que é isso, cara? Você pode me dar alguma informação? Não Voxfone Tá Só uma demonstração Obrigado Eu não quero com a cachorra Kate mais não, cara Eu comi lá atrás Que da hora, cara Olha só Os cavalos ali embaixo Que da hora Ah, essa aqui é a 12, né? Ah, os caras de 12 aqui Vamos lá Vamos lá Tá, entendi Quero começar Vamos lá Eu já entendi Vai começar, cara Eu não sei como mirar com a 12 Caraca Caraca, mano O cara vira pó, velho Que violência Pra que tanta violência, cara? Meu Os carinha que passam vira pó Olha isso, ó Pum 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 Ai meu Deus Vou perder Não, não, não Para Para Tá indo muito rápido Pede da puta Maldito Acabou o tempo Eu não vou conseguir Não vou conseguir Não vou conseguir Ah, consegui Caramba Eu sou muito bom Eu sou muito bom Eu sou muito bom, cara Tá, 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 tá Eu entendi Uma tela Já brinquei Esther Automático Australlians Ih, criançada fumando Não mostra isso no vídeo Não é Não faz isso, não Criançada fumando Travando a FPS De novo Boa Voltou Vamos brincar com o negócio do diabo aqui Que eu mostrei Vamos ver Como é que funciona Protege a mulher da criança Acete três vezes o diabo Tá legal Pode achar, cara Botão direito pra usar o vigor Olha o diabo Ae, acertei Esse é o demônio número um Tá Deve ser três vezes, né Olha ele ali Que safado Que poder da hora, cara Eu levanto os caras Cadê ele? Ele tá aqui, né Ele se esconde nas cadeiras Que ridículo Eu não ganho muito dinheiro, né Que triste isso Nunca vou conseguir comprar esse treco Que legal, cara Achei da hora isso aqui O homem das mãos Antes e depois Entendi Esse é um cara deficiente Entendi Tá, é um homem É uma máquina É uma combinação dupla Que que é isso aqui, cara Máquina de usar Sai Máquina de sai Que isso, velho Isso não tem nada a ver com sal, não Isso aqui é um treco azul Se quiser um hot dog com sal Eu vou lá naquela máquina É isso? Aí tu é um sal azul Máquina, você brincando com o Yoyo Que legal Tá, que que é isso aqui Esse é o Huffles É marujo Eu não sou marujo não, cara Pipoca Não quero pipoca não Valeu Eu já comi pipoca hoje Eu tô feliz assim Olha que legal Eu quero isso aí Me dá um desses aí Ah, meu Deus Que isso? Um coração Uh-la-la Vixe Que isso, velho Que isso? Eu tô fazendo aquela coisa Só que mágica Eita, 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 eita No meio da rua não, moça Por favor Isso é meio estranho Tá, que aconteceu Tá, temos um filminho Ah, que da hora o filminho Botão direito pra usar a possessão Será que funciona aquele cara ali? Eu não vou usar não, cara Não quero gastar meu poder não Assim Deixa eu encontrar aquela máquina Essa máquina Ah, que legal Ganhei dinheiro Ficou mais barato agora? Não Eu quero voltar Maldita Só posso usar duas vezes esse poder Que pena O que acontece se eu usar no cavalo ali? Será que funciona? Será muito engraçado se funcionar, cara Eu vou testar, peraí Cavalo Me obedece Ah Não funcionou E acabou minha mana Não sei se é mana aqui, né Peraí, eu tive uma ideia Deixa eu ver uma coisa Peraí Ah, eu preciso de size Para esse vigor Entendi Bom, vou testar naquele robô ali Vamos lá Ah, não funciona Tá, entendi Será que funciona, garoto? Não Não, também Ah, você tem mais sal aí? Valeu Vou testar nesse cara aqui Ah 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 Ah, tá bom Que isso Cara ou coroa Cara ou coroa? Joga a moeda Tá Eu falei cara Beleza Eu disse pra você Eu só ponho que sim Caramba Coroa Olha só Olha só A cabeça Ganhou todas Coroa Não ganhou uma Curti cara Curti, curti, curti Nossa Eu queria Eu queria uma arma Só pra estourar esses balões Só de sacanagem Que da hora Fiquei ansada Brincando de Como fala? Amarelinha Aham Até parece Eu não tô perdido não Tá moça Eu tô muito bem localizado Eu sei onde eu tô Onde que é a busca eu tô, cara? Me perdi Tá Vamos Vamos por aqui Talvez tenha coisa aqui Desse lado Deixa eu ver Barril com coisa Não Voltamos em 5 minutos De novo Isso Não é só uns balão Deixa eu dar uma olhada Nossa vista Que lindo Olha como funciona Só que eu acho meio estranho Tipo Ela está girando muito devagar Isso é muito esquisito Na minha opinião Como é que ela voa De verdade Deve ter um Baita de um balão Embaixo Dessa infrastructure Estrutura toda Segurando isso daí Eu sou assim Eu sou assim dos detalhes Ah não Isso aí é um foguete Né Ah não sei Cara Realmente não sei Ela deve usar isso daí Como catavento Entendi Isso daí é um gigantesco Catavento Que carrega energia Pro foguete Eu acho que é isso Eu acho que é isso né Eu não tenho certeza Posso totalmente errado Tá É isso que eu estou pensando Peraí Primeiro deixa eu ver isso aqui Comida Eu não quero ver o registro Dessa menininha não Eu vou embora Só peguei para colecionar mesmo O AD Tá Deixa eu ver se eu estou certo Ele vai olhar a mão agora Ah Eu falei Ele olhou para a própria mão Cara Olha só O AD Eu falei para vocês No começo tinha um AD Eu falei Cara E aí FPS Para Para Ah tá salvando Por isso que o FPS caiu um pouco Olha os trilhos que eu vi antes Esses trilhos são bem legais Parece que você está andando Em um enorme parque de diversão Olha aquele anjo de novo O anjo de Jesus Nossa a música é muito legal Deixa eu dar uma olhada aqui em volta Quero explorar Deixa eu ver se tem coisa aqui Coisa aqui também Será que tem coisa aqui dentro Não Isso daí que é o telefone policial Colômbia é polícia Exatamente Você liga e chama a polícia Polícia do Norte Cross Tá Por que eu não posso cruzar aqui Me fala aí Essa rua está fechada Deixa eu ver o que tem na rua Vou para a rifa assim Não se preocupa Que isso Ai ai Eu não consigo pegar o kit de primeiros socorros Tá bom Ah é PS É PS É PS É PS Pô carinha de FPS Pô Para que é PS Deixa eu ver o que é isso aqui Cara Máquina de vender Kit de primeiros Ah ela vende kit de primeiros socorros Entendi Mas Eu sou ladrão de dinheiro Não estou nem aí É Estou sem sais agora Tá Sem sentido Como fala Sei lá O Godão Doce Não quero Essa aqui é a rifa Bom E agora A Rafa 1912 Está oficiadamente Começou Não, não, não Não quero participar da rifa Não Eu quero ir embora Ah não dá pra ir embora Eu sou forçado a participar da rifa Olha os caras segurando bola de beisebol Por que velho Ah por isso Tá cheio de bola de beisebol Eu acho Eu me lembro desse número Que não era pra me pegar alguma coisa com 77 Vocês se lembram Eu acho que eu tô Eu só acho Que vai acontecer uma coisa muito ruim comigo É Eu tô no lugar errado Eu tô no lugar errado Na hora errada Eu quero ir embora Eu quero ir embora Não, não quero o prêmio não Não Primeiro arremesso Primeiro arremesso Que? O que você tá falando velho? Por favor não faça isso Foi tudo culpa minha Não, sei lá o que O que você tá fazendo Cara Cara Na boa O cara falou pra mim não fazer isso Mas Até que eu curti a ideia Eu vou arremessar no casal Curti a ideia Ué 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 Que que eu fiz Ué Eu fiz o que você pediu Onde eu tive essa marca Onde eu tive essa marca Que? Que? O que? O que? É o tal do shepherd Ele tá achando que eu sou aquele shepherd Aquele treco Pera aí, o que? O que? Pera aí, deu o que é de FPS. Legal. Tá bom, tô esperando esse FPS voltar. Ah, meu Deus do céu! Para, 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 o que? Tá bom, o que eu vou fazer? O que eu fiz, cara? Eu estraguei a cara do maluco! Ah, o V é pra bater. Toma, toma, vem cá, vem pra cima, seu babaca, seu trouxa, só porque eu vou atacar no casal. O que? Não, 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 não. Ah, não tem saída. É isso que vou. Toma, babaca. Toma. Quando você vê um inimigo, uma caveirinha no inimigo, você pode segurar a V para executá-lo. É preciso executá-lo mesmo? Ai, 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 ai. O que que eu fiz, cara? Eu estraguei o pescoço do cara. Meu Deus, desculpa, cara, sério. Ah, eu posso vasculhar o corpo dele? Beleza, beleza, beleza. Vamos fazer isso agora. Tá. Eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora, eu estraguei tudo, cara. Que mané, Colômbia? Sai dali! Eu tenho que parar de brincar com esse treco, de executar, tá me dando uns nervos. Na boa. Que mané, cobre o portão. Sai, 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 sai. Ai, ai. O que que eu fiz aqui? O olho do cara? Sai, 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 sai. Filho da p***. Miserável. Ai, eu consegui uma arma. Ah, não, eu gastei meu treco. Como é que eu faço pra mirar, cara? Eu não sei como faz pra mirar. Como é que eu faço pra mirar? Droga. Não. Eu não sei como faz pra mirar com essa arma. Ai, o que que eu fiz? Ai, eu achei mais ilha. Beleza. Tá, vamos com calma aqui que a gente vai avançando aos poucos. Bom. Eu recuperei um pouco de IV, né, só. Ah, uma bolsa de dinheiro. Boa. Tem um cara aqui, é isso? Deixa eu ver. Ajuda da possessão. Abre-te pra possuir humanos que cometem suicídio quando o efeito termina. Oh, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Tá legal. Vambora. Vai mostrar o filminho agora. O Session now turns machine and man into allies. O diaboinho matando outro diabo. Oh, Emily's to create a ghostly trap. Eu posso segurar pra criar uma armadilha fantasma mais górica agora. Fireworks. São fogos de artifício. Ei, filho da p... Se analfabete é you. Babaca. Ai, travou. Volta aqui, cara. Vai lá, maquininha, acaba com ele. Ajuda a maquininha, é claro, né? Eu quero dar headshot, eu não consigo, cara. Eu sou muito ruim. Pega a base de espaço pra pular, tá? Eu queria saber como mirar com essa arma. Eu acho que é só no futuro pra prender. É o jeito. Bom, eu vou ter que acabar com essa máquina, né? Ai, caramba! Vai, caramba! Quebra! 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 Caramba! Ai, outra! Sai daqui! Você tá louco, velho? Ai, socorro. Volta aqui. Babaca. Quem não tem peso que é? Vai chegar batendo em mim assim, velho? Bom, o melhor desse é isso aqui, né? Consegui pegar isso aqui? Ah, que legal, consegui pegar alguma coisa. Munição de pistola. Ai, tô cheio. E agora? O que eu faço? Foi, errou? Ó! Pistoleiro, três tiros na cabeça! Eu sou um badass! Toma! Pego, 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 pego. Cadê, 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 cadê? Ai, ai, cadê? Tiro, 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 tiro! Cadê? Cadê o maldito dos tiros? O que é isso? Tem gente andando nos trilhos. What the fuck? Tá, tem gente andando nos trilhos, isso não é legal. Ah, meu Deus. Filho da mãe! Aê, toma! Tem gente ali? Tem gente aqui? Não matei ou não vá ali? Ah, eu posso apertar Z pra mirar. Ô, Z é ruim pra mirar, cara. Não gostei dessa mira. Ah! Pelo? Faz um barulhinho quando você acerta a cabeça, hein? Vocês perceberam? Eu percebi. Ahn... Tá legal. Eu acho que aquilo ali é uma inimiga. Eu só acho que é uma torre inimiga. Não sei o que fazer. Se eu destruo ela ou não. Será que eu tenho alguma coisa que eu posso fazer com essa máquina? Deixa eu ver se ela atira em mim. Ah, ela atira! Ela atira! Ela atira! Caraca, mano. Ela atira! Isso é divertido fazer. Ah, caramba! Ela é muito forte, cara. Ah! Tá bom. Tá bom. Já entendi. Eu quero passar por você sem ser destruído. Como é que eu faço? Ah, ela tá com pouca vida, mas não adianta, cara. Eu vou possuir ela. Tô nem aí. Já me irritou essa máquina. Eu não tenho tempo pra ficar fazendo isso, sabe? Ah, é medicamento. Boa! Ah, alguém tá vindo aí. Eu não posso pegar isso aqui. Ah, boa! A toa que eu possui, tá me salvando. Tá uma fã, bitch, you! Tá uma fã, bitch, you! Ah, por que ele tava atirando em mim, pressão mesmo? Quem vai cuidar desse filho da mãe? Você tá falando de mim, velho? Pode falar de mim, sério. Eu não tô gostando disso. Aê, trouxa. Caiu de cara. Meu, o Eevee tá difícil de recuperar. Vocês perceberam? Eu percebi. Tá difícil isso. Aê, boa! Uma garrafa de Eevee. Assim eu posso possuir pessoas também. Só que é por aqui que eu tenho que ir. Abrir o portão. Tá ficando quente? Ah, mano! Ah, Big Daddy não, velho. Sai! Ah, você é meu agora. Me segue aí, cara. Vamos lá. Temos que resolver alguns problemas, sabe? Cadê o cara? Ah, me parou! Ai, meu Deus! Sai, 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 sai! Sai, sai, sai! Ah, caramba, cara. Assim não dá. Já vou morrer. Ai, meu Deus! Ai, tô morrendo. Tô morrendo. Ai, 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 ai. Não, 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 não. Caramba, ele errou, ainda bem. Morre! Caramba, caramba, caramba! Olha a minha vida. Que preocupante. Deixa eu pegar isso aqui. Não, você só viveu uma vez. Ah, cara, você não bebeu isso? Pimenta, velho! Pimenta de mão! Minha mão, não! Ah, velho, poxa vida, mano. Você é terrível, cara. Olha meus ossos. Ah, tá, ainda bem que voltou ao normal. Eu não tenho vida. Uma armadilha de fogo, entendi. Ah, tem vida aqui na caixa dele, beleza. Tá. Ah! Que legal. Olha quem tá ali. A torreta. Eu não sei trocar de poder. Ah, aprendi. Letra Q, você troca de poder. O que acontece se eu atirar ali? Ah! Boa! Opa! Cadê? Ah, ali, ó. Ah! Explodi ele, otário. Bobão! Bobão! Nossa, olha como ele morreu, cara. Isso foi estranho. Bom, vou verificar os corpos aqui, né? Ah! Sai cheios, tá? Isso só vai dar mais sai se eu pegar de novo. Ah, porquinho. Porquinho. Já estamos com 20 e poucos minutos de vídeo. Eu vou tentar esperar até chegar nos 30 de novo, tá, galera? Eu acho que compensa se você esperar até os 30, né? E olha só o caos que o cara fez. Ele destruiu umas árvores com fogo que ele criou ali. Polícia, não passe. Deixa eu ver se tem alguma coisa ali na sentinela que eu destruí. Eu não devia ter destruído a sentinela, cara. Eu devia ter deixado ela ali. Porque aí ela matava os caras pra mim, né? Só que foi o bobão que atirou na porcaria dos fogos de artifício aqui embaixo. Aí ela foi destruída. Mais munição. Beleza. Tá. Pelo visto, não é por aqui. Deve ser por ali, ó. Ó a porta brilhando. É por ali, sim. Sim. Eu quero sair da área. Vamos lá, cara. Chegamos aqui. Tem mais cine... Telescópio aqui. Como é que é? Cinescó... Toscópio. E... São inimigos aí? Um aperitivo. Um aperitivo. Beleza. Tá. Vasculhando a caixa. Eu quero esse if. Porque eu gastei um sem querer. Tentei manipular você. Não consegui. Né? Essa musiquinha é muito engraçada. Aham. O que é isso, moça? Melhoria de escudo. Ah, que legal. Um escudo. Ah, ganhei uma barrinha de escudo. É... Tá bom. Tchau. Curti a musiquinha até que entrou certinho aqui. E o meu FPS não tá me deixando gravar. Vamos lá. Vou levar isso aqui. Não vou ouvir. Vou pegar esses flocos. Isso sai. E é isso aí. Vamos indo em frente. Não preciso de vida, né? Não preciso de estomate. Nem nada. E por favor, YouTube. Isso é YouTube não. Freps. Deixa eu gravar. Né? Eu não bebo nada alcoólico nesse jogo e não fumo também, porque ele ajuda e atrapalha, entendeu? Ele ajuda na vida e atrapalha no outro. Que vontade de atirar, cara. Sério, que vontade de atirar enorme. Só que eu não vou fazer isso. Até porque eu não sou bobo, né? Tá, cheguei no fim da linha? Como é que é? Ah, você aperta a barra de espaço pra usar. Caraca, que isso? O gancho é magnetizado. Tá bom. Vou acreditar nessa. Eu posso descer ali? Vou depósito, né? Eu vou descer ali. Tá, consegui. Quero vasculhar essas caixas. Tá, eu posso subir de novo? Posso. Aê, toma! Olha a arma do cara. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Segura pra pegar a arma. Beleza. Tá. O E troca de arma. O Q muda de magia. E o F? O F podia ser... É, lançar magia, né, cara? Eu não sei pra que serve o F. Ó, eu vou dar só uma mexidinha nos options aqui rapidinho, porque eu quero ver uma coisa. Tá, é rapidinho, tá? Vamos... Não. Volta, volta, volta. Aqui. Quero ver se o F tem alguma utilidade aqui. Ah, usar. O F é pra usar. Tá certo. Tá certo. Eu queria mudar o botão direito pra mira. E sei lá, botão Z pra usar magia. Ah, eu não quero saber mais disso não. Muda de ideia. Eu vou usar o Z mesmo. Apesar de ser ruim. Entendeu? Eu não gosto de usar o Z pra mirar. Mas eu acho que os caras não tiveram muita escolha pra fazer isso não. O que é isso? O que é isso? Tá. Soldados, cara. Ai, meu Deus. Sai, 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 sai. Que isso, cara? Amadura blindada? De papelão? De tecido? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Opa. Sou muito bom em tiro. O que é isso? O que eu faço agora? Maldito. Ai, meu escudo. Espera o escudo carregar. Tá dizendo aí que recarrega. Aê, recarregou. Eu sou o Master Chief agora. Eu recarrego o escudo, cara. Master Chief, somente. Que mané que mata ele? Eu vou te matar. Você não tá ligado, mano? Eu sou o problema, tá ligado? Eu que sou o problema. Ah, já vi. Ah, que mané Shepard. Eu não sou Shepard não, velho. Pode pensar bem. Ai. Sabia, velho. Tô acertando. Haha, toma. Trouxa. Podia ter simplesmente ter, como fala, ter manipulado ela, né? Ter sido muito melhor. Ou já passou dos 30 minutos, eu vou terminar essa zona de ação aqui, aí eu já paro o vídeo. Tem alguém vindo na minha direita? Ai, 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 tá... Você é FPS, por favor. Obrigado. Não me atrapalhe agora, FPS. Epa, troca de arma. Tá, beleza. Tô vendo que acabou a munição mesmo. Acabando a munição, quer dizer. Ai, caramba, ai, caramba. Cadê, cadê, cadê? Maldito! Escuta, tá me ajudando. Ah, não. Espera. Recuperou, recuperou um pouquinho. Aí. Boa. Tiro na cabeça. Será que acontece se eu matar esse pomba? Espera o FPS voltar ao normal, ó. A gente não tá voltando. Tá demorando. Tá demorando. PQP. Ah, velho. Ah, mano. Eu vou morrer assim. Tá. Hã? Que? Tá legal. Vocês tão vendo isso, né? O pomba é de aço. Fica registrado o pomba é de aço. Não tente matar povo! Eu poderia ter usado isso aqui, né? Pobão. Sai daqui. Ah, meu Deus. Eu tenho desespero. Desespero. Bobão. Bobão. Eu também tenho arma de perto, bobão. Tô pensando o que eu faço com aquela arma ali. Já sei. O problema é resolvido. Sabe o que isso significa, cara? Amostra grátis de possessão. Só isso. De possessão. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Volta, volta. Caramba, cara. Só que atirou nela? Não, eu não vou fazer isso, não. Eu vou tentar entrar aqui sem problema. Ah! Consegui. Pegar sal? Não. Não tá atirando ainda, velho. Eu não tô mais aqui, mais lá fora. Para com isso. A máquina é louca, velho. Pegar dinheiro, pegar dinheiro. Vambora, vambora. Vamos descer. E vamos sair daqui. O que tem aqui dentro, cara? Eu tô usando a pia. Eu falei que não ia usar a pia, eu tô usando. Abri as mãos depois dessa. Tá trancado? Baú trancado, entendi. Tem que achar a chave do baú? Seria uma boa, né? Porque baús devem ter tesouros. Usar vitrola. E você? Sou progressista. Tá legal, cara. Eu não vou fazer nada com isso. Você tem uma chave aí? Não, né? Vou desligar a pia. Vai ficar gastando água, pô. No céu não é fácil achar água, vocês concordam? Tem que pegar das nuvens e tal, sei lá o que, né? É péssimo, não me ajuda em nada, cara. Eu acho que vou terminar o vídeo por aqui. Vou tentar pelo menos achar a porcaria da chave, se é que tem chave. Deixa eu ver se eu consigo ver os objetivos. Não tem nada aqui falando de como você vê os objetivos. Tá, eu vou embora. Então, não tem como achar a chave do baú. Vou pular aqui, normal. Eu quero primeiro... Ai, 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 ai. Tá, já entendi Vou ter que manipular aquela porcaia de novo Pra me poder ir embora Pronto Ai meu Deus, FPS Gente, seguinte, acho que eu vou parar por aqui Porque, ó, travou de vez Travou de vez Não quer continuar gravando, entendeu? Então é o seguinte, esse foi o vídeo Se você gostou, já sabe o que fazer Desculpa, bati o microfone aqui na boca, né Então é isso, galera, fique com o show do R em breve Voltei, galera, não terminei o vídeo ainda não, tá Ó, eu entrei aqui E tava uma galera falando de violência Que violência não é uma solução E tal Esse cara aqui tava falando, né Eles tão procurando por mim, né Cala a boca Que imbecil, menino idiota Tá falando de onde eu tô, velho Você tá louco, velho Não faz isso comigo, não Você quer me matar Vou matar você também, você tá louco? Eu tô aqui Aqui dentro Na sua casa Na sua humilde residência, sabe Tá O que eu faço, cara? Vou pegar isso aqui Ai, eu tomei a alpocaria Tá Eu tô procurando coisas úteis aqui, né Meu FPS não me ajuda muito também, né Infelizmente não Tá legal Ou sai pra fora Porque você vai pra dentro Não dá muito, né Tá Oi Nossa, até a cara do cara, mano Socorro Isso não é bom Ah Toma Boba Nossa, essa mulher não tem capacete Ela tomou tiro Morreu rapidinho O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Tem gente ali ainda Então foi isso que aconteceu O primeiro tiro que eu dei Os caras entraram com tudo Pode vir Acabou a munição A pistola Ahá, besta Não vou jogar no seu joguinho Eu tenho um revólver Por que o cara armado Vem pra cima Correndo pra cima de mim? Bobão Sai daqui Toma Toma Seu Quebrar meu escudo Nossa Eu estraguei o pescoço do cara Caramba, cara Quanto corpo Eu fiz Como fala Ah, meu Deus Ah, velho Você tá zoando Você voltou Seu P*** Tá Como é que eu faço pra tocar de arma? E, né Ó Arma nova pra você, cara Arma nova pra você Bobão Volta aqui Ah Virou bomba O cara virou bomba Não, não, não Não Ah Filha da mãe Muito perigoso Esse cara, mano Ainda bem que ele já recupera a minha vida Depois que ele vira uma bomba, né É Kit médico Tal Sei lá o que Blá, blá, blá Vou voltar pra pistola Porque pistola tem mais munição Ah Ah Tá Entendi Vou esperar a paz Estirar Parou Pronto Problema resolvido Vamos ver o que tem aqui Vamos ver o que tem aqui, cara Uma caixa de som Um voxel Voxel Alguma coisa assim Esqueci o nome daquela máquina Que o cara falou O que é um voxel Um voxel Ah, meu Deus Cavalo quebrado Aquele cavalo quebrado que eu achei antes, né Dá pra até mais basculhar o bolso dele ali AEEE Cadê? Aquela máquina que eu tirei do... Nada? Só maldita Passando Carro de mana Tá, eu já entendi Vou ter que lutar contra aquela máquina Ah, porcaria Toma, aprenda a lição Humanos são muito mais fortes que vocês Máquinas Eu não gosto de lutar contra a máquina, cara Elas são úteis, sabe Não tem por que matar elas Elas não fazem nada, a não ser matar pessoas que Elas conhecem, hein cavalinho bonitinho Cavalinho bonitinho Robótico Tô rodando isso aqui no máximo Por isso que tá sempre FPS ruim, eu acho Não sei, eu acho que se eu rodar no mínimo Dá na mesma, velho, então O que se dane? Tô nem aí Tá As portas são automáticas Serpente da nação Pega, tem a coisa aqui em cima, né Munição, vida Oi Tudo bem? Tá Onde diabos eu estou, velho? John Wickaboth O cara tá usando um revólver ou um pombo com uma arma? Nem sei, velho Tá, eu não vou entrar ali, não Tô suspeitando que é roubada, velho Vou subir aqui Vou subir aqui Porta abre, beleza Tá Já entendi Ou você enfrenta os caras lá embaixo Ou você enfrenta esse mago aí Beleza, já entendi Eu vou pro debaixo mesmo Eu vou no da esquerda aqui, ó Caramba, cara Quanto corvo, velho Quanto corvo, velho Pra que tudo isso de corvo? Debido alcoólica Que isso? Arma Corvo comendo, né? Carne aqui Arra de prata A luz do palco lá fora Cadê os caras que estavam aqui? Tinha gente aqui, não tinha? Bom, acho que tinha Já tô cheio de sais Cala a boca Que é o silêncio Que é a concentração Proteção pra nossa corrida Cinzeiro cheio de dinheiro Vai entender Ah Um voxofone Voxofone Bom Eu tenho que subir lá em cima agora Não tem jeito Subir lá pra baixo é difícil também, né? Tá Cara, eu acho que eu vou fazer algo bem inteligente, ó Ah, não Ferrou Eu ia manipular o mago Sabe, o mago Cheguei atrasado Vasculhei demais Pelo menos fica fácil de ver sua cabeça Ai, 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 ai Toma A cabeça deles estão ficando cada vez mais dois de matar, velho Isso não é bom Desculpa, recuperou Posso pegar essa arma Não, não dá Desculpa, corpo, claro Tenho bastante munição das duas armas Bom isso Isso não é ruim Isso é bom Dá pra mim ter entrado por aqui? Não, não, não dava Ia ser maior roubado também se desse, né, cara? Bom O que é isso? A chave do baú Aumenta a sua energia de máxima Aumenta a sua capacidade de escudo Ou a infusão de sais Hum Uma boa pergunta, cara Após que todo mundo tá pegando esse aqui, o escudo, né? Mas eu acho Que eu vou pegar os outros Não sei, cara Ah, vou pro escudo também, vai Por que não? Eu acho que o escudo é uma boa opção Até porque ele regenera, né? Já os outros você tem que pegar no chão Tá, entendi Acho que porque eu não matei aquele cara lá do corvo Eu não vou ganhar os poderes de corvo, né? Beleza Vamos descer de elevador Onde vai subir? Ah, não sei, cara A porta fechou e não tá Tipo, aqui Isso aqui é metal, né? Não dá pra saber se lá fora Se tá subindo ou descendo Ah, não é metal, não E a gente tava subindo Então a gente não tava descendo Eu fiz tudo errado Posso apertar o botão de novo pra descer, então? Então vamos verificar aqui o que tem, né? Ah, uma máquina O que você vende, máquina? Kit de primeiros socorros Tal Eu não quero nada Eu quero manipular, vou Pra me dar dinheiro Eu sou esperto É diferente Passar as máquinas, me dá dinheiro Eu sou um ladrão, né? Na verdade Tem um filminho ali Bebida alcoólica Eu prefiro o Weave Já é bom Tem coisa aqui Eu posso mover a prateleira Já que a pouquinho eu movo Vai que acontece alguma coisa se eu mover ela Deixa eu olhar em volta O que tem aqui, velho? O que é isso aqui, cara? Boa pergunta O que é isso aqui? Como é que é naquela? As colheres clibaninhas Ó Ah, esse aqui é o registro de um religioso Daqueles Que eu matei Bem provável que ele esteja morto agora Porque eu matei ele, né? Vou impor isso aqui Espero que não seja roubada Ih, c**** Já tô vendo que é roubada Já percebi Olha isso Tá O que lugar é esse primeiro lugar? Nossa, comida no chão Todo esse lugar Meu Deus do céu Que triste Não posso pegar nada disso Porque já tô cheio Deixa eu pegar isso aqui logo O equipamento é uma roupa especial Para ir com celeridades únicas Você pode equipar só 4 deles por vez Um por tipo De inserir esse equipamento A partir do menu do jogo Nova calça Investimento amortal Alcança o ataque do corpo Aumenta em 3 vezes Caraca Da hora Tá, é uma boa calça Deixa eu ver se tá equipado Ele falou que era no menu do jogo, né? Onde é que é? Eu não sei onde é Tá, quero saber Eu devo estar equipado com ela já O que é isso aqui? Moedas? Moedas Vou levar algumas Só quer voltar Pra sua família, cara Caramba, cara Caramba, cara O que você fez? Mano O que você fez com o cara? Mano Mano Coitado do cara A gente foi devorar pro Corvus Magia cruel, velho Eu quero aprender ela Eu tô travando de novo FPS, por favor FPS De novo não, cara Concentração Vai, PC Concentração Eu não quero ouvir essa música Eu não quero ouvir essa música Eu não consigo parar Porcaria Posso criar uma magia explosiva com o... Seu maldito Ah, meu Deus Ah, que isso Meu Deus, meu Deus, meu Deus Cadê, cadê, cadê Ah, onde ele tá voando Os pássaros é onde ele dá pra aparecer, né Ah, meu Deus Travou de novo Meu Deus, ele é forte Socorro Tá, entendi Não precisa me dar esse tipo de... Filho da mãe Caramba, eu não consigo me... Lutar assim FPS Caramba Ah, não Vai te catar, cara Toma Ah, que medo Seu maldito Apenas morra Ah, não 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 Ah, eu perdi algum dinheiro Ah Droga E me... O que aconteceu? Você ressuscitou Não sei como Não pergunte pra mim Cadê o cara? Quero matar ele, cara Maldito Morra logo Eu odeio, cara Isso me deu muito trabalho Vou pegar isso aqui Vamos ver o que eu aprendi agora Ah Ah, entendi Eu agora manipulo os corvos Beleza Entendi Tá, eu posso criar uma magia Eu posso fazer... É, tipo de coisa, né Vou até testar agora Maldito Cadê o cara? Para de atirar em mim Maldito Ah, vai, é Quero ver Aquele cara do corvo consegue Você não Ai, ai, ai Você quase conseguiu Você quase conseguiu Tá, desculpa Eu nunca mais vou duvidar de você Tá, cara Desculpa Desculpa Eu devia ter usado A metralhador Para matar o cara do corvo Fui muito burro Fiquei na pistolinha Fiquei mal desesperado Perdi muita concentração Lutando com aquele cara do corvo Primeira morte do E Outro equipamento Coroa de chama 70% de distância Do algo do corpo a cor Pegar fogo A vítima sofre 300 de dano Ao longo de 4 segundos Caramba, é muito dano, velho Opa Vamos fazer um Um pequeno teste Vamos lá Será que eu queimo a parede? Não, não queimo a parede Tá, esquece O que é isso aqui, cara? Esse robô É, não vai funcionar agora, né? Gostei dessas novas máquinas Que são robôs Caramba Sabe tudo sobre mim, né, moço? Bebi a bebida alcoólica Não fiz certo Já tô vendo Tá Deixa eu ver Ah, eu tive uma ideia, ó Vamos lá Eu piso aqui Aí eu piso ali, ó Eu vou tentar Pera aí Deixa eu ver se eu consigo pousar ali Eu consigo pousar ali? Parece que não dá, né, cara? Nem se descer um pouquinho, assim Não dá pra pousar ali Eu queria usar aquele binóculo ali Mas tudo bem Mas tudo bem, né? Bom Eu posso continuar Ou posso vir pra cá Eu vou pra cá direto Porque eu acho que a exploração É o que conta nesse jogo, né? Eu acho que é aqui Onde tá aquele baú Se eu não me engano Bom Vamos pegar o baú Esse aqui tá aqui, né? Eu posso tá errado também Tá, eu tô ouvindo alguém Oi? A outra sai... Ai, caramba Ah, tá pegando fogo já Que legal, ó Ai Maldita, velho Me deu um susto aqui Esse cara Cadê? Acho que ela é amiga, né? Tá daqui, ó O presidente O Buico Ei, você aí Por que você ficou gritando Que nem menininha? Caramba Eu sei que você é uma menina Mas não tem nada a ver, tá, moça? Eu só tava de passagem aqui Não tem nada aqui, né? Não tem nada aqui mesmo, cara? Chorotinha Tá tudo trancado também, né? Não adianta nada Tá fora daqui Perdi tempo aqui Pena Tempo valioso E já tá dando uma hora de vídeo Tô preocupado com isso Tô achando que não vai caber Isso no meu Vegas não, cara É muito vídeo Eu vim dali Ah, vou embora Tô nem aí Ih, minha peste tá caindo Ah, legal Vambora Ê Tá, deixa eu ver Deixa eu ver Eu quero pegar aquele cara ali Ih Api Ele ainda Ele ainda pega fogo Que legal Toma Bobão Eu demoro muito pra mirar, cara Eu sei disso E meu Vegas tá caindo Bom, galera Eu acho que eu vou encerrar meu vídeo por aqui Estendemos bastante Já tá, tipo, aqui Tá dando mais ou menos Mais de uma hora Então eu espero que vocês tenham Ficado satisfeitos, né? Eu acho que se a galera Pede vídeo grande Assim, de vez de quando Só pra ter mais Mesmo, né? Uma hora de show do R De vez de quando Não faz mal, né? Eu também acho que não faz mal Mas faz mal pro meu HD Tem que ser que vocês me entendem, né? Então eu faço isso Porque eu tenho que fazer Eu vou trocar de área, né? Pera aí Então vamos me despedir De vocês aqui Antes de trocar de área Tá, galera? Porque aí quando eu trocar Melhor trocar logo E ver o que tem do outro lado E ponto final Aí a gente encerra o vídeo Isso se não estragar tudo Tá, cheguei aqui Tem um guardinha ali Já procurando por mim E umas máquinas aqui de vigor Vou dar uma olhada nelas Primeiro a gente encerrar o vídeo Tá? Claro que eu vou Pera aí Primeiro eu vou fazer o seguinte Vou castar toda a minha mana Pegando dinheiro, claro Porque eu perdi dinheiro lá atrás Vocês sabem disso, né? Isso não é bom E eu preciso De dinheiro Ajuda da armadilha Faz com que os corpos Dos corpos Se tornem armadilhas de corpos Que interessante E esse daqui? O que vende? Aqui o primeiro socorro Sal É Esse tipo de coisa Eu agora tô sem saia Vou ter que conseguir saia de novo Né? Fiz caquinha Oi Tudo bem? Bobão Bobou tudo dançando, né? Ai Você Eu vou não tapa mesmo Bobão Nossa O fogo desentera o cara Que da hora Bom, galera É isso aí Eu vou encerrar o vídeo por aqui Tá? Porque aqui tem uma vitrine E não dá pra tirar do outro lado, né? E tem um cara gritando aqui Então é isso, galera Esse foi o vídeo Se você gostou Eu já falei um milhão de vezes Você já sabe o que fazer Então passa Fique com o jogo do R breve P*** Ah, entendi Eu devia ter guardado o vigor Nunca Nunca desistirei Putos A ah aéééé Troca de arma Bobão Vira o pó Que maneiro Judelalo Eu não tô indo pelo lugar nenhum, não. Acho que eu vou ir pro outro lado. Ah! Não tenho vigor suficiente ainda. Conceição é caro, velho. Toma essa, sua máquina! Sua porcaria! Sua inteligência artificial. Iniciar o vídeo aqui logo. Não aguento mais lutar. Gravei dois vídeos hoje, sabe? Vida difícil. Caramba, cara. Vida de youtuber. Você grava vídeo, você grava vídeo. Mesmo quando você não tá interessado, você grava vídeo, aí... Vocês só sabem como é que é, né? Bom, é isso, galera. Eu acho que fumei um cigarro. Que porcaria! Não queria ter fumado cigarro. Cigarro tira vida, velho. Mais da Eevee. Pelo menos isso, né? Deu um pouquinho de Eevee. Pra quem aqui não coloca, posso te fumar? Fez alguma coisa. Ou será que faz ao contrário? Tira Eevee, mas não tira... Mas dá vida. Deixa eu ver. Ah, tira vida e dá Eevee. É isso aí mesmo. Eu tô totalmente enganado. Então é isso aí, galera. Acho que vocês entenderam, né? Esse foi o vídeo. Eu tô aqui vasculhando milhões de gavetas pra pegar comida, vai entender. E eu fiz isso de novo. Porcaria. Mas é isso aí, galera. Esse foi o vídeo. Fico com o chão do R breve. E fui. Vou procurar aqui o save. Se é que tem save dessa porcaria de jogo. Ah, um Eevee aqui. Levei. Falou.